São 20 pessoas que foram para Cuba para uma formação na área de agricultura. Regressaram ao Timor-Leste em dois meses atrás e estão agora em UICUXI para desenvolver a horticultura. Implemento 500 canteiros. No caso, o presidente foi o Eptatuan, o ministro de Agricultura e o resto foi o Mahata. A colheita das hortaliças poderá ser feita após um mês da cultiva. E este grupo produz também o adubo orgânico para a cultiva de hortaliças. E é um sistema que estes jovens estão pensando em compartilhar com a comunidade de UICUXI. De UICUXI, do fim do ver, Francisco Márquez, na reportagem.